Kif começa, DJ, aperta o play, solta a nóis. Por que aperta o play? Iau, iau. Puxa o grito já então. Anunciamos esse periquito então, Jonão. Vai, faz a honra, faz a honra. Hoje eu tô só empresariano, eu quero o meu e o meu quiote flávio carregado. Manda a ver, Jonão. Vai matar a Alva no Rio. Vai matar a Alva. Peraí, vamos de novo. Vai matar a Alva e morrer. Vai matar a Alva e morrer. Vai matar a Alva e morrer. Vai morrer ou vai matar. Quero ver, quero ver. Sangue. Quero ver, quero ver. Sangue. E o que vai escorrer? Sangue. E o que vai escorrer? Sangue. E o que vai escorrer? Ei, vai escorrer sangue. Esse aqui é o bang bang, bagulho é louco aí menor. Você tá ligado que agora eu vou ter que te taxar com o pior. Você é MC, mas foi feirante, nunca desmereça. Escondendo uma manga na cabeça. Vai lendo, você tá ligado? Que eu não vou parar fazendo esse improvisado. Aí, fica calmo, vai virar um dos meus freguês. Barbeiro pra cortar sua cabeça, demorar uns cinco meses. Demorou. Esse é o meu plano. Cinco meses pra cortar meu cabelo, o pato me ganha. É um ano. Você tá ligado? Na base eu já passo. Por isso mesmo que agora eu já ultrapasso. Você fala de manga, eu ri, acho. E com certeza essa manga hoje cai do pacho. Despedaço, tá ligado? Olha só. Errei o verso agora, mas na mente vai dar uma hora. É isso mesmo, só que hoje tá sem sorte. Se moço cai embaixo do pé de manga, a manga caia no seu pote. O bagulho é louco, tipo traumatismo crâniano. Igual miojo, o patimato aqui é instantâneo. Esse cara tá zoando. Qual que é a minha vantagem? Pode cair uma manga. Eu tenho brindagem. É essa a questão. Me preocupa, é ligado? Cê quer me zoar e vai sair zoado. É isso mesmo, vai tomar é um cacete. Tem brindagem natural, o cuzão nem precisa usar um capacete. Bagulho é foda, eu sou ligeiro. Que andar de moto sem capacete vai lá pro Rio de Janeiro. Demorou, a verdade corrói. Eu não ando de moto e cê vem no estilo de motoboy. Aí cê tá ligado. Então quem diria? Por isso que uma derrota pra mim não entregaria. Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem. Barulho para aqui. Barulho para Jornal. Mas a Jornal terminou a volta DJ. OU! Pode ir na esquina. O mano vai se ar. Eu não disse que ele quis roubar a cena e ninguém filmou. Eu vou pegando leve, aqui com esse filhote. Depois dessa batalha vai correr que nem um coiote. Por isso que eu falo, não toma um corote. Porque eu sei que é no pescoço que eu vou dar um corte. É essa a questão, entende aliado, eu acho que pra rima cê não tá preparado Azul não é o disco, você não é o Deadpool, então nessa batalha vai tomar no sul Tô tomando sul até no norte, tô indo pra lá, cê tá ligado moleque, cê toma um headshot Que que cê tá falando, vai aumentar a autoestima, agora vou te matar que eu causo adrenalina Porque eu vou dizer agora que eu sou adulto, o jornal já tá vestido, preparado para ir pro culto Isso que é foda, mas nem Deus vai ajudar você, pode crer que hoje esses versos vai te padecer Eu vou ir pro culto, demorou, isso é verdade, obrigado Deus, orando pra Nossa Senhora Santíssima da Trindade E é essa a questão, eu vou ter que dizer, eu vou ir pro culto e vou orar por cê Olha pra mim, aí, cata os seus neurônios, na sua frente vai ter um pandemônio Porque essa aqui é a intriga, eu sou MC de verdade, tô comendo dicionário e vou fazer você engolir a Bíblia Eu engolou a Bíblia? Então pode crer, achei que a Bíblia não era pra comer, era pra ler E aí, eu vou me avançar, não é sujeito homem, não precisa comer a Bíblia, pode ler, não passe fome Eu como ela nas ideias, bagulho é doido, tô rimando pra você também, para a plateia Porque isso que é foda, cê não rima nada, com uma Bíblia, tô abençoado pra te comer de porrada Ai papai Ai papai, ai papai, ai papai, ai papai, para Aê, cês ouviram, cês decidem, barulho pra Jornal Barulho pra Kif Ixi, ficou só, não esquece Jornal vai dar zero, o Jornal tá na pirata com o barulho, aê Caralho Aí que vai